Quando o coração chora e a dor Por se recordar de um grande amor E tantas vezes eu me lembro Daquelas férias em setembro Das rosas e dos beijos que eu te dei Como posso eu esquecer-te aqui? Ai carinho E as saudades que eu venho de ti? Saudade Nas noites quentas de verão Do vinho doce e da canção Dos sonhos que contigo eu vivi Quando o coração chora e a dor Por se recordar de um grande amor E tantas vezes eu me lembro Daquelas férias em setembro Das rosas e dos beijos que eu te dei E se um dia a gente se encontrar Ai carinha, carinha, carinha Mesmo havendo muito para esperar Ai saudade Estando agora tão distante Sei que não será diferente E de novo se ouvirá cantar Ai 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 Quando o coração chora e a dor Por se recordar de um grande amor E tantas vezes eu me lembro Daquelas férias em setembro Do que eu fui pra ti, tu pra mim Ai, Carina São tantas saudades que eu sinto Eu vou voltar pra cá A nossa banda Carina Eu quero estar aí Na nossa terra E no teu coração Ai, meu coração chora de amor Ai, 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 tanta saudade Ai, Carina Eu quero estar aí 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 Eu quero estar aí